Onde que eu posso criar a minha logomarca, né, logomarca para o meu negócio digital? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo digital. Lembrando que aqui na descrição você tem acesso a esse mapa mental que você está vendo na tela e também tem acesso a todas as nossas videoaulas, numa playlist que você encontra logo abaixo. Só clica lá para começar a assistir. Bom, aqui nós temos duas dicas para você criar a sua logomarca. Primeiro, você pode utilizar o Canva, tá? Lembrando que a gente tem esse treinamento de Canva também, vou deixar o link aqui na descrição e lá você vai ter o passo a passo de como criar. Então o Canva é bem tranquilo de criar, é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar e lá tem uma série de modelos de logomarcas que você pode utilizar para desenvolver a sua em cima de uma logomarca já existente. Então facilita bastante, você pode trabalhar os tamanhos, as cores, você pode definir para publicar essa logomarca nas redes sociais e também em outros lugares para você trabalhar. E aqui também você tem um outro link, né, que é o Free Logomarca, que é o Logomarque, que você também pode contratar alguém para fazer e também iniciar a criação da sua logomarca. Ele também tem alguns designers que você pode utilizar para fazer. Então são duas plataformas bem interessantes, já com templates prontos para você criar a sua logomarca e colocar lá no seu site, colocar nas suas redes sociais e assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.